Ela quer dividir do que eu tenho Cartão me passa assim Sempre que eu tô na estrada Ela quer sentar de graça Não quer mais saber de nada Ela só não quer mais ficar sozinha Eu chamo as amiguinha Droga e festa lá na minha casa Fumando um gorila roxo Ela me chupa até eu ficar hoje Nada lhe para Sabe que ela é doce Quando o clima fecha ela mora Se eu sou o sol, ela lua Ainda mais quando ela tá nua Ela sabe minha carteira é sua Tudo pra isso eu vou mudar aquela bunda Não sei se eu tomei um LSD e o horizonte tá fazendo a curva Eu sou tua e prazer, eu sou a curva Eu vim pra desembaçar sua vida a turva E ela é tão linda, rara e especial Pra ficar na mão de qualquer filha da puta Ela vive assaltando a minha floricultura E vem pra se derramar em goja porra Eu e você numa brisa espacial Eu quero ver você bater na lua Ela quer dividir do que eu tenho Cartão me passa assim Sinto em calça da palmeia Sempre que eu tô na estrada Ela quer sentar de graça Não quer mais saber de nada Ela só não quer mais ficar sozinha Tô chamando as amiguinha Droga e festa lá na minha casa Fumando um gorila roxo Ela me chupa até eu ficar hoje Nada lhe para Ela quer dividir do que eu tenho Cartão me passa assim Sinto em calça da palmeia Sempre que eu tô na estrada Ela quer sentar de graça Ela não quer mais saber de nada Ela só não quer mais ficar sozinha Tô chamando as amiguinha Droga e festa lá na minha casa Fumando um gorila roxo Ela me chupa até eu ficar hoje Nada lhe para Não quer mais baixa